Olha só, gente, eu não sei o que aconteceu com o menino Nicolas, mas eu acredito que ele deve estar farmando. E se ele está farmando, ele está farmando bastante, porque o tempo que ele desapareceu. Mas hoje, meus amigos, estou aqui em mais um vídeo de Anime Fighters. E, cara, hoje eu andei farmando um pouquinho, um pouquinho mais ou menos aí, né, mano? A gente tentou farmar uma quantidade legal. Farmei o que dava pra farmar. E agora, né, mano, eu vou fazer o seguinte, em vez de liberar os personagens, eu vou ir para os próximos mundos, porque eu sei que lá vão ter personagens melhores. Então, eu acho que é melhor... Que mundo? O que é isso aqui, mano? Acho que que mundo é esse, véi. Cara, não conheço nada, nada, nada. Porque eu acredito que os personagens que nós girarmos vai ser melhor. Cara, não sei que anime é esse. Quem puder falar pra gente, eu agradeço. Deixa eu ver o nome do mundo. O nome do mundo é Divine Col... Ah, deve ser alguma coisa daquele novo... Adão e Eva, não sei se é isso. Eu acho que pode ser alguma coisa com isso. E pronto. Estamos agora no último mundo. Esse aqui é o último, né, mano? Nossa, o personagem, tipo assim... Mano, 350 trilhões, o mais basicão. Então, vai ser aqui que eu vou girar. Eu vou girar aqui porque, mano, eles vão vir já com um level da hora pra nós. Então, tipo assim... Se eu usar pra upar, vai ser esse momento, né? Então, tipo assim... Eu tô tentando por girar aqui pra poder dar uma ruxada nos meus personagens. Deixar eles com um level melhor. Eu provavelmente vou gastar muito do meu XP, mas não tem problema... Muito do meu XP, não. Muito do meu Yen, mas não tem problema, mano. Faz parte, mas eu acho que vai valer a pena. Eu acho que a gente consegue girar até uns 300 personagens. Eu acho, né? E vocês podem ver que, tipo assim... Eles são levels 201. Então, tipo assim, mano... A comparação ao nível que eu tô... Eu tô muito atrás da rapaziada. Tipo, nem se compara, mano. Tipo, eu tô atrás mesmo. Tipo, atrás com força. Não é pouca coisa, não. Ó, vem um shine ali. Outro shine. Mas... Eu acho que nem Legendary nem Mystical a gente vai pegar agora, né, mano? Bom, mas eu acho que isso daqui é a melhor estratégia que eu posso fazer agora. Pra poder melhorar os meus personagens. E, tipo assim... Conseguir ter um desempenho melhor. Isso que vocês estão vendo foi que eu demorei mais ou menos... Umas 10 horas farmando. Foi por aí. Mas eu acho que já vai ter um resultado muito grande. E, velho... Eles já vão dar muito mais dano. Tipo, coisas personagens que eu tenho... Eu vou poder... É... Ficar mais tranquilo e farmar, tipo... Nos mundos anteriores mais rápido. Até porque pra derrotar um boss que tinha 10 Q de vida... Era uma coisa absurda. Mas eu acho que a gente, mano... Vai se sobressaiando... Cara, eu lembro quando a gente... Mano, quem tinha trilhões era, tipo... Mano, o cara formou muito, tá ligado? E hoje os trilhões não significam nada. Mas, ó... Eu tinha falado uns 300. E a gente vai beirar perto desse valor aí. É... E, bom... O que eu vou fazer? Eu vou... É... Desequipar todos. E eu vou equipar todos, né? Mano, 280 B, tá ligado? Tipo... Whatever. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou selecionar aqui por dano. E... Eu vou clicar aqui no nosso... Cadê? Aqui, ó. E eu vou usar ele pra pegar todo o XP. E vamos ver... Aonde ele vai, mano? Beleza. Quanto? 310 bilhões, mano. Ah, ele é muito... Mano, ele é muito apelão, velho. E daí, agora a gente vai usar isso aqui pra... Vamos lá. 79... 81 B... É, não vai dar muita coisa, não, velho. Bom, mas pelo menos a gente já tá, tipo, um pouco melhor. Não é aquele estouro do norte. Não é aquela coisa maravilhinda. Mas, mano... Já é alguma coisa. Já dá uma ajudada. Eu quero ver quanto de DPS eu vou conseguir dar... É... Desse jeito. Cara, o que que seria esse Meteor? Destiny Island. Meteor Destiny Island. Deixa eu ver o que que é esse Meteor. O que que é Meteor? Ó, os caras tá indo, ó. Já pegaram. Bom, o que é isso agora? Nossa, mano. Eu tenho abelha. Eu tô todo... Todo desatualizado no jogo. Bom, eu quero voltar lá... Onde eu tava, eu tava em Flame City. Pra poder ver se mudou... Se... Como é que tá o meu dano, né, mano? Se mudou alguma coisa. Bom, vamo... Vamo derrotar o Mini Nation aqui. Nossa, mano. Tipo assim... Vamo ver. Nossa, eu tô dando trilhões de dano. Não. Com certeza eu tô... Mano, tá bem mais rápido. Eu estou dando trilhões de dano. Eu não tava dando trilhões nunca na vida. Eu nem... Eu nem terminei de fazer a missão. Porque eu tava inviável. Inviável. Né? Era tipo assim, mano... Era besteira eu fazer qualquer coisa. E cara, deixa eu ver aqui. Tem como a gente ver... My Fighter's Effects. Tá. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver a... A habilidade deles. Será que... Nossa. 15 trilhões não dá tempo de eles lutar não, mano. Vamo lá. Vamo ver. Eles tem tipo meio que uma espada de... 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 De fumaça. Vamos ver o Ultimate deles. Eita, foi pra trás? Ah, um Ultimate... Um Ultimate de respeito, tá? Um Ultimate legal. Vamo pegar um tique-tique diário da gente. E pronto. Bala, molecote. Não, agora é outros 500, mano. Pra farmar isso aqui tá outros 500. Eu quero ver... Quem que eu tava sofrendo pra derrotar. Que no caso era... Essa pessoa aqui. A Hanna. Então... Deixa eu ver exatamente... Se a gente vai conseguir... Dar... Derrotar ela bem mais rápido. Cara... Obviamente vai demorar um pouco, né, mano? Porque tipo assim... A gente não necessariamente tá tão OP, né? É... Mas... Mano, a vida já tá descendo tipo... Bem mais rápido. Não é aquele estouro, como eu falei pra vocês. Mas já é alguma coisa. Eu acho que é tipo assim... A principal... A atitude que eu precisava ter agora. É terminar de pegar todas as missões. Que era o que eu já falei pra vocês. E com essas missões. Eu desbloquear todas as montarias. E voltar a farmar da melhor forma possível. É... Voltar a farmar da maneira mais rápida que der. Até talvez pedir ajuda por a rapaziada. Pra ver de chegar mais longe em alguma... É... Time trial. Eu não sei se hoje em dia dá pra... Já tá conseguindo pra derrotar o cert... Pegar os sete personagens. Então tipo assim... Tem muita coisa. Tipo... Muita conquista aqui que eu ainda tenho que pegar, mano. Eu lembro que antes... Ó... Shine, chance... Ien. Aqui tem um monte, mano. Super, shine... Collect, flamingo, badass... Ó... Eu tenho que pegar muita bandagem... Badass. Eu tenho que pegar muito. Que eu não peguei. Ó... Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Tipo... Eu não peguei um monte. Então tipo assim... Meu Ien já tá bem reduzido. Bem, bem, bem reduzido. Tipo... Bem mesmo. Mas, mano... Vai ser de boa. Vai ser de boa. Acredito que a gente... Agora a gente deu uma boa... Melhorada aí, mano. Mesmo o meu parceiro ali level 190... Eu nem sei qual que é o level máximo hoje em dia. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu dar uma olhada. Qual que é o level máximo? Nossa senhora. Vamos lá. É... 999. 250. Caramba, mano. É bastante coisinha. Meus personagens tão dando quanto de dano? Ah, tão dando bilhões. Ainda não tão dando trilhão, não. Cara, o Legendary desse mundo deve dar um daninho... Papai, deve ser um daninho chato, hein? Daninho ensabuado. Bom, gente... Era pra eu estar trazendo o vídeo da série de Nubra Pro com o Nicolas. É... Mas acabou que o Nicolas desapareceu. Até mandei mensagem pra ele, mas eu não sei o que que... Às vezes ele deve estar upando, deve estar fazendo alguma coisa. Não sei, né? Tipo, simplesmente só mandei mensagem pra ele. E ele, mano... Desapareceu. Então, né, mano... A gente não sabe exatamente se pode ter acontecido alguma coisa. Mas a gente espera, né? A gente não tem pressa. Mas agora o que nos resta é continuar upando. Correr atrás aqui dos objetivos. E tentar ficar o mais forte possível. O mais rápido. Correr atrás desse preju. Eu ainda vou mostrar pra vocês que eu sou capaz, hein, família? Agora ainda... É... Ainda é tipo assim, né? Deu 10 horas, mas eu vou fazer tudo certinho. Tudo bonitinho. Vou mostrar tudo pra vocês. O meu progresso. O que melhorou, o que não mudou. Enfim, mano... Espero que vocês tenham gostado. Não se esquece de deixar aquele like. Tamo junto. Tchau. Fomos!